Presidente, pensa em fazer esse debate? Olha, há mais de dois anos eu falo sobre essa prisão em segunda instância. Entre isso, se eu sei combinar com o fim do foro privilegiado, que eu falei, talvez, já bem claro, talvez, eu seja o único parlamentar a votar contra o foro privilegiado. Talvez. Por quê? Se for pra primeira instância, e você acabar com a prisão em segunda, o deputado vai lá pra primeira instância e até chegar a última, que vai ser o próprio Supremo Tribunal Federal, vão, sei lá, 30 anos. O parlamentar já morreu, com toda a certeza, um tocante a isso aí. O deputado Onzo Nezoni, se não me engano, anteontem, apresentou uma proposta em mesma condição nesse sentido, para que a prisão seja efetuada após segunda instância. Agora, vai depender de uma moria qualificada no parlamento. Com todo o respeito, eu assinei, ele me colocou como coautor nessa proposta, mas dificilmente isso vai dar dentro da Câmara, até que tem muito parlamentar, que nem eu, nem você sabe, mas que está envolvido nessas falcatruas, mais conhecidas hoje em dia, e a mais importante é a questão do Lava Jato. E ele não quer, ele não vai aqui assinar o próprio atassado de óbito nessa questão. Tá certo? O próprio Francisquino apresentou um projeto que eu estou apoiando, para acabar com aqueles privilégios de ex-presidente, tá? Da minha parte, não tem problema, eles estão trabalhando nesse sentido. E a prisão tem que ocorrer em segunda instância. Porque caso o Lula, por exemplo, consiga um HC definitivo, no passo de A4, vai ser questionado o Supremo Tribunal Federal, para modificar o seu entendimento de prisão em segunda instância, que hoje em dia, com a mudança de alguns votos, sabemos claramente que a prisão em segunda instância deixará de existir. Com esse caso, o Lula tem tudo para acontecer. E daí, a impunidade vai se fazer presente. Daí, o otário é quem não é corrupto no Brasil.